Brasil faz doação humanitária de 30 toneladas de sopas e desidratadas destinadas ao reforço da cantina escolar, isso na sequência de um pedido de ajuda alimentar de emergência para apoio às famílias mais vulneráveis por parte de Cabo Verde. Na sequência da aprovação, em maio de 2022, de um conjunto de medidas mitigadoras dos impactos da escalada de preços dos alimentos e dos combustíveis e visando uma maior resiliência do sistema alimentar do país, o governo de Cabo Verde decidiu solicitar aos seus parceiros de desenvolvimento uma ajuda alimentar de emergência para apoio às famílias mais vulneráveis. O Brasil respondeu com uma doação humanitária de 30 toneladas de sopas desidratadas destinada ao reforço da cantina escolar. Falar de 30 toneladas de sopa desidratada significaria o quê? São seis meses, cerca, portanto, de um semestre de alimentação escolar com sopas que estão sendo muito bem aceitos pelas nossas crianças, tendo em conta também não só o equilíbrio do ativo em termos nutritivos, como do ponto de vista do gosto que tem para as nossas crianças. Portanto, e foi um lote que foi encomendado, fabricado expressamente para, digamos, esta ajuda. O mesmo referiu que apreciam este tipo de ajuda, porque foi concreto e imediato, que serve de forma direta às necessidades dos alunos. Considerou ainda que terão que inserir este tipo de produto na dieta escolar nos próximos tempos. Por seu lado, o embaixador do Brasil em Cabo Verde sublinhou que as relações entre os dois países sempre estiveram num nível ótimo, apesar de ter acontecido uma diminuição da intensidade da cooperação por conta da pandemia. Mas agora tendemos a voltar a um padrão normal de cooperação, com o robustecimento da nossa pauta de projetos com Cabo Verde. Mas sempre o Brasil manteve projetos de cooperação com Cabo Verde durante todo o tempo. E nós temos, no momento, programas de cooperação em andamento, que o Cabo Verde estão se estruturando na área de educação, para a educação de pessoas com necessidades especiais. Temos programa na área de metrologia. Temos programa na área farmacêutica. Então, temos diversos programas de cooperação em andamento e seguramente identificaremos outras áreas em breve para abrir novas frentes de cooperação. Colberto Soares Pinto Jr. frisou que esta ajuda foi motivada por um pedido de Cabo Verde e que o Brasil se esforçou por atender esse pedido. e que, enquanto houver outra necessidade que o governo cabo-verdeano indique, acredita que o Brasil procurará atender, dado ao excelente nível de relacionamento e amizade entre os dois países.